Beleza, dando sequência aí agora que você já treinou a parte da subida aí, né? Que é o Dó, Dó com sétimo, Fó menor, Fó menor Vamos tentar levar junto a sequência quadrada Que é Dó, Lá com sétimo, Ré menor, Sol com sétima, Dó Dó com sétimo, Fó menor, Fó menor A quadrada é subida direto, valendo? 3, 4 e... Subiu De novo, quadrada, Lá com sétimo, Ré menor, Sol com sétimo, Dó maior Dó com sétimo, subiu, Dó com sétimo, Fó maior, Fó menor e Dó Beleza? Valeu, valeu! E aí Obrigado.